E aí parceiros, beleza? Mais uma vez aqui no stand aqui da Scania galera, vou mostrar pra vocês aqui ó, o P280 da Scania Esse caminhão é um caminhão truque né, esse é na configuração 8x2 Não, perdão, desculpa, esse aqui é o 6x2, o 8x2 é o 360 que tá lá do outro lado lá né 360, não, 320 né, 320, depois eu vou mostrar pra vocês ali o 320, mas esse aqui ó, é a versão 6x2 da Scania Suspensão pneumática Alguns detalhes aqui pra vocês aqui né, caminhão moderno né cara, tem, mas tem caixinha em todo que é canto né galera, olha pra aí Bem interessante mesmo isso aqui né E uma coisa interessante pra vocês, esse caminhão aqui galera ó, eu tava conversando com um parceiro aí no canal Um colega, eu não lembro se foi no grupo do WhatsApp ou se foi nos comentários mesmo do YouTube, eu não tô lembrado agora bem tá Mas, tava conversando com ele galera E ele tava falando o seguinte, que Tava falando o seguinte, que esse motor É um motor Cummins, ou Cummins né, como o pessoal chama né É um motor Cummins E aí realmente viu galera, realmente o bloco, eles fizeram uma parceria com a Scania né Eles fizeram uma parceria com a Scania, e o bloco dele realmente é um bloco Cummins Mas com toda a parte tecnológica aí da própria Scania Aqui o campo Scania Dá pra ver ali dentro o motor que tá escuro galera Mas toda a parte de tecnologia né, porque tudo a garantia, tudo certinho, é tudo Scania Mas realmente usa, realmente usa o bloco da Cummins, ou Cummins né, como alguns chamam Tá bom? Vou ver se eu consigo mostrar aqui o interior deles pra vocês galera Beleza? Tem um rapaz ali dentro Quando ele sair aqui, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês Aqui galera, mostrando o interior pra vocês aqui, tá bom? Aqui o painel, um painel bem parecido né, com o painel dos outros caminhões da Scania Muito espaçoso, bem confortável A cama dele aqui atrás, a cama eu achei um pouquinho pequena né Mas, é um caminhão aí muito bacana aí, tá bom? O painel aqui ó, a direção Tem ajuste de profundidade ó, ó, que bacana ó Vai pra dentro, pra fora Nossa, a baixa é, quantos sonhos tem esse? Nossa, que legal mesmo Bem interessante aqui o... A direção né, mexe pra todo lado galera Ó, pra cima, pra baixo Bem bacana Então é isso aí galera Aqui a Scania aqui por dentro aqui ó Bem confortável aqui, beleza? Beleza? Então aí a Scania, a linha P né, P280 Com motorização aí né, com a parte do bloco aí da FOMES Ok? Um abraço aí Obrigada pra vocês Aí um pouquinho da feira pra vocês aí Um abraço, tchau tchau Um abraço, tchau tchau E aí Um abraço, tchau tchau Um abraço, tchau tchau